Boa noite, saldo a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz para você internauta, a paz para você ouvinte, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos que estão exatamente ao vivo comigo. São exatamente 7h49 da noite, nada de melhor do que a gente ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, não existe outra coisa melhor, sabe disso? Você pensar no reino do céu, se preparar, ou melhor dizendo, se preparar para nós morar no céu, morar no céu, sabe disso? Você quer exatamente um preparamento, quando eu abro a Bíblia, é Deus falando comigo, sabe disso? Quando eu abro a Bíblia, é Deus falando comigo. E com você também, toda vez que você abrir a palavra de Deus, abrir a Bíblia, Deus está falando com você. Amém? A mensagem de hoje está exatamente no livro de Lucas, no livro de Lucas, capítulo 15. Falar hoje exatamente o filho pródigo, filho pródigo, sabe disso? Só para você ter ideia, hoje tem muitos filhos pródigos vivendo nesse mundo, sabe disso? Muitos filhos pródigos. E para você ter ideia, no livro de Lucas, capítulo 15, verso 11, vai falar exatamente sobre uma parábola, uma parábola que o próprio Senhor Jesus Cristo falou aqui na terra, quando ele estava aqui. Ele só não está mais na terra, porque ele voltou para onde ele estava antes, sabe disso? Ele voltou para lá, para o trono, aonde ele estava. Hoje ele está no seu trono, ao lado do Pai. No livro de, exatamente, a Bíblia, o livro de Deus vai dizer que o Pai tinha dois filhos, tinha dois filhos. Esses dois filhos, só para você ter ideia, um deles quer dizer exatamente eu, que representa exatamente a nossa comunhão com Deus, a minha comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus. Um deles representa eu e você. O outro, o outro representa exatamente, porque não dizia o próprio filho amado. Só uma comparação. Então o próprio pai tinha dois filhos, tinha dois filhos. Para você ter ideia, um deles, um deles, juou da presença do pai, juou da cara do pai, né? E quis morar distante, viver distante do próprio pai. E para você ter ideia, meu amigo, o filho, os filhos, ou então o filho, eles dão muito dor de cabeça, sabe disso? Erra muito. E o próprio pai, sempre ele está cobrindo as suas falhas, está perdoando, né? Cobrindo as suas falhas. Porque o pai e a mãe, ele ama muito os seus filhos. E por causa desse amor, por causa desse amor, o amor cobre uma multidão de pecador. Sabe disso? O amor de Deus cobre uma multidão de pecador. Então o amor de uma mãe, de um pai, cobre todas as falhas do filho. Mas normalmente, o pai está ali repreendendo seu filho. Normalmente, ele coloca o filho de castigo, repreende, exorta, ensina, não é isso? Mas daqui a pouco, o filho volta a errar, cometer erro, né? A pecar e ficar distante do próprio pai. Mas o que o pai não quer é que o filho viva distante. Porque distante não vai sobreviver. O que o pai não quer é que você se afaste dele. Porque se você se afastar dele, você não vai triunfar. Longe de Deus, longe do pai não há vida. Longe de Deus você não vai sobreviver. Longe de Deus você não vai chegar a lugar algum. Sabe disso? Então, o próprio pai tinha dois filhos. Sabe disso? E nessa parábola do filho pródigo, um pai tinha dois filhos. E um deles, um deles, quis viver longe do pai. Longe do pai. Aprenda uma coisa, você que está ao vivo comigo. Nunca queira se afastar do seu pai celeste. Porque longe do pai celeste, longe de Deus não há vida. Longe de Deus você não vai crescer. Longe de Deus você não vai triunfar. Longe de Deus, meu amigo e minha amiga, não há vida. Sabe disso? Você só vai crescer, você só vai crescer. Perto do pai, na presença do pai. Você só vai triunfar na presença do pai. Sabe disso? Você só vai ter vida. na presença de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. No livro de Lucas, capítulo 15, no verso 11, diz exatamente assim. A parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha dois filhos. E o mais moço dele disse ao pai, pai, dá em mim a parte da fazenda. Quer dizer, os bens que me cabem, que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E o pouco dia depois, o filho mais novo, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quer dizer, esse filho que pediu a metade da herança ao seu pai, né? Porque o próprio filho, ele achava que tinha direito. Tinha direito. Por ele ser filho, ele pediu aquilo que lhe cabia. Aquilo que lhe pertencia, que era a herança. Que era a parte dele. E o próprio pai, achando que ele tinha exatamente capacidade para isso mesmo, que ele tinha direito, repartiu. E deu a ele. Deu a ele a metade dos seus bens. E o próprio filho pródigo pegou todos os seus bens, aquilo que o pai deu a ele, e partiu para uma cidade longe. Longínqua. Quer dizer, quis viver longe do pai, separado do pai. Só que a palavra de Deus vai dizer, que quando esse filho separou do pai, foi viver longe do pai, em outra cidade, em outro sistema. Lá, ele pegando todo o dinheiro, ele não investiu, ele não colocou em um lugar seguro. Sabe disso? Ele não colocou como se fosse numa conta. Não. Ele foi gastar exatamente como prostitutas, né? Como prostituta, com meretriz, com amigos, entre aspas. Amigo de verdade, ele nunca vai estar do teu lado por interesse. Não. Amigo de verdade vai estar do teu lado para te ajudar. Amigo de verdade é aquele que te leva a você para perto de Deus. Amigo de verdade é aquele que está contigo, na tua tristeza, na tua dor e na tua alegria. Este é o verdadeiro amigo. Agora, amigo que só está com você por causa do dinheiro, por causa do que você tem mota, por causa do que você tem carro, isso aí não é amigo, meu amigo. Sabe disso? Porque na primeira oportunidade, na primeira oportunidade que ele encontrar, ele deixa você sozinho, ele te abadona, ele te afasta de você. Sabe disso? E o filho pródigo, ele gastou dinheiro com amigos, com meretriz, com festa, farra, até que ele gastou tudo, perdeu tudo, tudo aquilo que o pai conquistou com suor, sabe disso? Trabalhando, ralando, e o filho pródigo perdeu. A metade da sua fazenda, ele perdeu, com prostitutas, com farra, com bebedeira. Agora me diz uma coisa, meu amigo. E quando acabar tudo, cadê os amigos? Quando acabar tudo, cadê os amigos? E pra você ter ideia, quando acabou todo o dinheiro do filho pródigo, todos os amigos abandonaram ele, deixou ele. Sabe disso? E ele começou agora, depois que perdeu tudo, passar fome, passar necessidade. Sabe disso? Sabe disso? Necessidade. Talvez eu tô, eu tô exatamente trazendo essa mensagem pra alguém que já viveu assim, que já passou esse momento triste, ou então tá passando. Porque nesse exato momento, tem pessoa que não necessita de fome, não. Mas tem outra pessoa que necessita exatamente de uma palavra de Deus, necessita exatamente de médico, né? De remédio, e etc. Só pra você ter ideia, meu amigo. Esse filho pródigo, ele passou exatamente a andar nos caminhos tristes. Sabe disso? Pelo caminho, o caminho que trouxe amargura. Sabe disso? tudo isso? Tudo isso aconteceu com ele? Passou necessidade, passou fome. Andou no caminho da amargura, na tristeza. Por que não dizer? Passou pelo vale da sombra da morte. Tudo isso. Porque se afastou de Deus. Seu próprio pai. Sabe disso? Assim somos nós. Samos nós. Se nós dá um desperto. Se nós se achar que é dono de tudo e quanto. Sabe disso? Se nós não usar a sabedoria que Deus nos dá. Se nós não prestar atenção na voz do mestre, de Deus. Nós pode se perder nesse mundo. Sabe disso? E não adianta ter curso. Você pode ter uma faculdade. Você pode ter estudo. Você pode ser um teólogo. Você pode ter um curso de teologia. Você pode ter todo tipo de curso dentro do nosso país. Ou então fora do país. Sabe disso? Mas se você se afastar de Deus, acabou pra você. Acabou. Sabe disso? Você tem ideia de quantas pessoas hoje estão sofrendo porque se afastou de Deus? Tenha minha ideia de quantas pessoas estão dizendo eu não tenho mais força. Eu não tenho ânimo. Eu não tenho mais vida. Tudo isso porque eu me afastei de Deus. E não tem mais como eu voltar. Tem. Se você quer, você consegue. Então o filho pródico, ele passou necessidade e essa passar necessidade, só pra você ter ideia, e não só passou necessidade como ele também, mas lá na frente ele encontrou um trabalho e nesse trabalho exatamente cuidar de porco. Ele não só cuidava de porco, mas ele disputava a comida dos porcos. Quer dizer, ele comia a comida dos porcos junto com os porcos. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. O filho pródico, ele chegou no seu limite. É o máximo que um homem pode chegar no seu limite. Sabe disso? No fundo do poço. Lá embaixo mesmo. No seu limite. Tudo isso porque o ser humano dá um desperto. Quer viver longe de Deus. E longe de Deus não há vida, meu amigo. Longe de Deus não há esperança. Longe de Deus está acabado. Sabe disso? É. E quando ele caiu em si, diz aqui na palavra de Deus, né? Diz aqui exatamente na palavra de Deus, diz, né? Que o próprio filho pródico, ele caiu em si. Em Lucas capítulo 15, no verso 17, diz exatamente assim. Olha o que diz. E caindo em si, quer dizer, o filho pródico, ele caiu em si. Quer dizer, ele reconheceu. Ele sem Deus, ele não era nada. Ele sem Deus, ele não ia chegar a lugar algum. Ele sem Deus, ele estava na situação que ele estava. Crítico mesmo. No limite. No zero. E ele caiu em si. Quer dizer, ele reconheceu que ele sem Deus, ele não era nada. Até que ele, até que ele pensou em seu pai, nos trabalhadores de seu pai. Sabe disso? E quando ele mesmo, ele mesmo falou exatamente assim. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, comem do bom e do melhor? Eu, que sou filho, estou vivendo uma situação crítica. Mas eu vou voltar para o meu pai. Olha só. E ele voltou para o pai dele. E quando ele chegou no seu pai, ele falou, pai, eu pequei diante de ti. Pequei contra tu e contra o céu. Pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ti. Não sou mais digno. É. Sabe disso? Olha só até onde chegou o filho pródigo. Levantar-me e irei ter com meu pai. E diriei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Quer dizer, o próprio filho pródigo estava passando uma situação muito ruim. Olha o que é que o próprio diabo ele faz. Ele faz você. Você. Sabe disso? Você. Até mesmo pecar contra Deus. Ficar longe de Deus. Se perder nesse mundo. Sabe disso? É desse jeito. É assim que o diabo faz. Olha o que. O filho pródigo, ele era filho. Ele era filho. E agora olha o que o próprio diabo fez com a vida dele. O próprio filho pródigo agora ele estava dizendo. Vou voltar para o meu pai. Chegando lá eu vou dizer. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Quer dizer, perante ti. Eu não sou mais digno de ser teu filho. De ser chamado teu filho. Está vendo? O que é que o diabo faz? Ele faz o ser humano não se sentir mais filho de Deus. É assim que o diabo faz com o ser humano na terra. O diabo faz o ser humano não ser mais filho de Deus. Olha o que diz o filho pródigo. Não é eu. É o filho pródigo que está dizendo. Olha o que diz. Olha o que diz. Levanta-me e eleitei com meu pai. E diria, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz em mim como um dos teus trabalhadores. Quer dizer, como um dos teus servos, teu escravo. Está vendo? É assim que o próprio diabo ele faz. É desse jeito. Mas só que quando ele voltou. O próprio pai. Quando avistou seu filho. Vindo de longe. O próprio pai correu. Largou tudo. Correu. E abraçou seu filho. O filho. E além do mais. O próprio pai não quis saber se estava cheirando a porco. Se estava rasgado. Cheirando mal ou não. Simplesmente ele abraçou. Beijou. Sabe disso? E eu falo. Seja bem-vindo, meu filho. De volta. A sua casa. Ainda tem mais. Ainda colocou um anel no dedo. Colocou vestes novas. Sandálias novas. Sabe disso? E recebeu com festa. Eu quero parar por aqui. E quero te dizer, meu amigo e minha amiga. Não importa. Não importa a situação que você está passando. Não importa o que você fez no mundo. Não importa se você está fedendo a porco. Não importa se você está rasgado. Não importa como você se encontra nesse exato momento. O que importa é que Deus te ama. E está disposto a te perdoar. Se você dá a meia volta. Voltar. Mas é voltar correndo. Volta. Não é voltar para a igreja. Não. É voltar para os braços do pai. Para os braços do pai. E está te esperando. Sabe disso? E tem uma festa preparada para você. Volta, meu amigo. Volta, meu amigo. E está te esperando. E quem tem um encontro contigo. E quer te abraçar. Quer te dar veste nova. Sandálias. E quer te dar exatamente um anel no dedo. E quer fazer uma festa para você. Sabe disso? Então, pensa nisso. Pensa. Pensa. E volta para os braços do pai. Ele te ama. Não importa o que você fez. Não importa o pecado que você cometeu. Não importa o erro que você cometeu. Não. Simplesmente volta, meu amigo. Ele te ama. Ele quer te abraçar. Ele quer te mostrar exatamente coisas novas. Sabe disso? Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Graças e paz. Tchau.